O governo anunciou medidas para a retomada do crescimento econômico do país. 83 bilhões de reais vão ser destinados para empréstimos e financiamentos em setores como agronegócio, infraestrutura e empreendedorismo. Mais dinheiro disponível para ajudar o país a crescer sem precisar criar novos impostos. Essa é a proposta do governo federal, que anunciou 83 bilhões de reais em empréstimos e financiamentos para estimular a economia. Os recursos já estão disponíveis, mas vão ser realocados para melhor aproveitamento. Uma das medidas é a liberação de 10 bilhões de reais por meio do Banco do Brasil para que produtores rurais possam custear a próxima safra. Os recursos já vão estar disponíveis na próxima segunda-feira. Os recursos para o custeio agrícola são recursos para a atividade primária, para a formação das lavouras. Eles permitem ao produtor antecipar suas compras para a formação das lavouras de verão. Por estar na atividade primária, isso ativa o ciclo todo econômico. Então, nós acreditamos que realmente esse recurso, por ser produtivo, crédito produtivo, terá uma demanda forte por parte do segmento. O segmento aguarda esse recurso e ele será muito bem-vindo para a agropecuária brasileira. Em outra frente, o governo quer melhorar as condições para que os empresários possam investir. O BNDES vai liberar 5 bilhões de reais com juros mais baixos para capital de giro para micro, pequenas, médias e grandes empresas. A expectativa é que os recursos possam ajudar a aumentar a produção, o emprego e a massa salarial. Essas são empresas com faturamento de até 16 milhões de reais. Para esse subconjunto de empresas, a gente está dando as melhores condições. E escalonadamente para empresas de porte maior, a um custo ligeiramente superior, mas ainda assim bastante competitivo. Essa é uma necessidade visível hoje na economia. A retração do crédito está atingindo patamares bastante elevados. E o suporte a capital de giro para os pequenos negócios é uma das prioridades do BNDES. Também estão nas mãos do BNDES outras duas medidas para impulsionar a economia. Há autorização para que os empresários refinanciem as dívidas que tem com o banco em linhas de crédito usadas para compra de máquinas, equipamentos e veículos. Para isso, o BNDES vai disponibilizar 15 bilhões de reais. Outros 4 bilhões de reais vão ser oferecidos pelo banco para capital de giro específico para empresas exportadoras financiarem os embarques dos produtos vendidos para o exterior. Para reforçar os projetos de infraestrutura, estão sendo destinados 22 bilhões de reais em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Já a construção civil vai receber 10 bilhões de reais para novas operações de financiamento imobiliário. Os recursos também vão sair do FGTS. O FGTS também está no centro de outra proposta anunciada pelo governo. Por meio de uma medida provisória, os trabalhadores vão ser autorizados a usar a multa recisória, aquela que é paga quando o empregado é demitido sem justa causa, e até 10% do saldo da conta como garantia para empréstimos consignados. Com isso, o governo espera reduzir o risco e os juros dessa operação, melhorar o crédito e dar mais liberdade para que o trabalhador da iniciativa privada decida como usar o seu fundo de garantia. A parte do pacote que fala que o fundo de garantia pode ser usado como funding para financiamento imobiliário. Outro aspecto importante também é que o BNDES vai poder refinanciar dívidas das empresas com prazos mais longos com esses recursos. Outro aspecto também importante desse pacote é que quem tem recurso no FGTS poderá usar parte desse recurso como garantia de empréstimos consignados. Isso pode baixar um pouco a taxa de juros do empréstimo consignado e dar um prazo mais longo. Outro aspecto positivo que eu achei é que partes e custos do Banco do Brasil vão ser usados para financiar a produção agrícola. Todas essas medidas foram anunciadas durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, grupo criado há 13 anos para assessorar o presidente da República na tomada de decisões importantes para o país. Só através desse mecanismo, através desse diálogo, nós poderemos buscar medidas convergentes, medidas que nós todos possamos apoiar buscando a retomada do desenvolvimento. De outro lado, é inegável dizer que precisamos de medidas emergenciais, sejam pertemporárias ou permanentes, mas estruturadas de forma que elas estejam de acordo com o longo prazo que nós todos desejamos. Os estudantes, também representados no grupo, destacaram a responsabilidade de ajudar o país por meio do diálogo. A gente, nos últimos anos, foi a fatia da sociedade brasileira mais beneficiada pelas mudanças de rota da política pública no país. E aí eu queria aqui contribuir para dizer que, do ponto de vista da universidade, a gente precisa que a universidade brasileira consiga contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento nacional. Como vamos fazer para engajar a universidade pública e privada brasileira na superação dos grandes problemas nacionais, do problema da produtividade, do problema do emprego, da superação das desigualdades?